Avisas a pariga na cidade, eu cheguei para trabalho Pega suas contas, cancela os seus clientes A partir de hoje, você não sobe mais, nesse pole dance A tchau pra suas colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem A partir de hoje, você não muda mais, o seu piques pra ninguém Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Pega suas contas, cancela os seus clientes A partir de hoje, você não sobe mais, nesse pole dance A tchau pra suas colegas, eu vou mudar sua vida, meu bem A partir de hoje, você não muda mais, o seu piques pra ninguém Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Oh rapariga, eu vou casar com você E nesse cabareque, você não vai me ver Chama na bota, bebê Chama na bota, bebê A loja López Chote R.R. Casa de Carnes A melhor da região Tá seguindo a sua vida, né? Já tem outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou o contador Chama na bota, bebê Chama na bota, bebê Se é Murilo Bregão É pra tocar no baredo Alô, gareguinho da mídia Tone só Taredão do López Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado E é que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Chama na bota, bebê Mas o sucesso é pra bater no paredão Murilo Bregão Pra bater no paredão E no cego coração Em nome da loja promoções e eventos E o parceiro com Serra Preta Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você Tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas nesse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Ei, ei, ei Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Terem nem perigo Terem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Terem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na boca bebê Paredão sem maldade, ei Cristóvão Paredão Corala do Amor Amor Romeu Baiano DM Confedições Meu parceiro Dinho Na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá com tantas horas Pra eu ligar de volta E bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas nesse sonho Vou fazer questão de você não sonhar Ei, ei, ei Sabe aquele filho de rapariga Que por ti sofreu Terem nem perigo de voltar pra aquela cama Que ele se fodeu Tudo volta menos eu Chama na boca bebê Murilo Bregão Pra bater no paradão E no seu coração Faz um sucesso pra você Se é Murilo Bregão Tchau Luquinhas Divulgações Portado RM Gravações W.A. Divulgações Natan CD Saudade Na sexta-feira Farreando com você E matando a vontade Da bebedeira Da bebedeira Das desenhas Pela noite Na nossa cidade Eu tô solteiro E você aí chorando Por quem só Te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você Pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Saudade da sexta-feira Fariando com você e matando a vontade Da bebedeira, das desenhas pela noite na nossa cidade Eu tô solteiro e você aí chorando por quem só te fez sofrer Aí eu pensei Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Eu vou ligar pra você, pra gente se ver Pra farrear até o dia amanhecer Vai ser só eu e você Se chama Murilo Bregão, bebê Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Alô, Júlio Silva Alô, Júlio Silva O pravador estourado E esse é da loja, bebê Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Chama na bota bebê Não dá pra ocupar Pra saber onde eu tô Tô no corre da vida Já tô chegando amor Pra fazer uma média com ela Não previ um pote de Nutella Fui direcionar a última viagem A surpresa que me fez foi ela Foi a corrida mais doida A sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa E que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz Foi a corrida mais doida A sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa E que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas Pra sua descaração Chama na bota bebê Se é Murilo Bregão Estúdio Tainá Santiago Beleza e bem-estar Lá você vai encontrar Show Não dá pra ocupar Pra saber onde eu tô Tô no corre da vida Já tô chegando amor Pra fazer uma média com ela Comprei um pote de Nutella Fui direcionar a última viagem A surpresa que me fez foi ela Foi a corrida mais doida A sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa E que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz Foi a corrida mais doida A sofrida mais cruel Me pegaram a cliente Uma manjo no motel E pra minha surpresa Que o mundo é pequeno demais Era minha namorada Junto com aquele rapaz E na avaliação É cinco estrelas pra sua descaração E na avaliação É cinco estrelas pra sua descaração Chama na bota bebê Pra bater no paredão No seu coração No seu coração Chama na bota bebê Em nome da loja promoções e eventos O parceiro do Serra Preta Parceiro Tony TR Sacote O parceiro Jair Paredão O parceiro Jair Paredão Dá um forte abraço pra galera Do Corral dos Cornos Chama bebê Morindo brega Pra bater no paredão E no seu coração Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Chama na bota bebê Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Em nome da loja promoções e eventos O parceiro do Serra Preta Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Se eu não voltar pra casa Meu grande amor De você perto de você De você perto de mim Estou com o seu coração Estou com o seu coração Seu amor Seu amor é só E se preparar E se preparar Na presa E se preparar E se preparar A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro, o teu beijo sendo a camaria que eu procuro pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida, chama bebê Tô preparado pra mudar a vida de falar com você, preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do teu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar É que contigo, tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro, o teu beijo sendo a camaria que eu procuro pro fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida, chama bebê Tô preparado pra mudar a vida de falar com você, preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do teu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Tô preparado pra mudar a vida de falar com você, preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do teu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou Te amar Chama na porta, bebê! Murilo Bregão Pra bater no paredão e no seu coração Isso é Murilo Bregão Em nome da loja, promoções e eventos E o parceiro do Serra Preta Anota a placa, papá Chama na porta, bebê! A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô? Amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, o que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Tô chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na pá Tô botando gaia, eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que hora vai chegar Não sei, amor, o que a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando conta, eu tô botando conta Chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Tô botando gaia não, menina Tô levando carga por esse Brasil Chama na bota, meu Deus Murilo bretão, pra bater no paredão e no seu coração E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecer Chama na bota, bebê! Samurilo bregão, pra tocar no seu coração e no seu paredão Show! Murilo bregão Vive me estalqueando nas redes sociais Mas quando me veja não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Vive me estalqueando nas redes sociais Mas quando me veja não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecer Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecer Vive-me estalqueando nas redes sociais Mas quando me veja não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo Vive-me estalqueando nas redes sociais Mas quando me veja não se fala mais Para pra pensar no que tá acontecendo Tá na farra com as amigas e o coração doendo E eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu tô pronto, preparado, querendo Eu vou pagar pra ver você me esquecendo Chama na bota, bebê! Menino brega Pra bater no paredão e no seu coração Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular É assim Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando meu bregão começa a tocar Tu vai pegar o celular É assim Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo, eu te quero tanto Não nega a recaída Chama na bota bebê, se a Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei, e não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi Não me arrependi, porque Tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nega a recaída Chama na bota bebê, se a Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Foi a primeira vez que eu te vi E não beijei, e não liguei Hoje eu até pensei, fechei o olho e não te vi Não me arrependi, porque Tava bom demais pra ser verdade Até tu cutucar minha saudade E tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nega a recaída Tu quer fuder com a minha vida Quando eu tô quase te esquecendo, tu me liga Tu sabe que eu te amo Eu te quero tanto, não nega a recaída Chama na bota bebê, se a Murilo Bregão É pra bater no paredão Murilo Bregão, pra bater no paredão e no seu coração Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhando e no velho, cortando as cidades Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Chama a poeta Se é Murilo Bregão, chama na bota bebê Alô os guri, galera do vapor Vou passar o turno em terra e sacode Estradas da Europa, a galera da rodagem Show! Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando as cidades Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Tô levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Tô levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Chama na bota bebê! Bora meu parceiro Tony! Galera top da BR e sacode! Em nome da loja, promoções e eventos Meu parceiro do Serra Preta Anota a placa aí, menino! Desde menino, vejo meu pai na rodagem Caminhoneiro velho, cortando a cidade Arriscando a vida pra ganhar o pão Esse é meu velho, chofé de caminhão Agora vejo o que ele passou Pra trazer o sustento que tanto me alimentou Hoje eu cresci, adulto me tornei Vou seguindo a estrada, como meu pai sempre fez Tô levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou profissão Vou levando a vida no meu caminhão Pelas estradas, vou cortando o chão Levando a mala e a saudade O sonho de menino virou realidade Chama na bota, bebê Murilo Bregão Avisa as apariga na cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota, bebê Murilo Bregão Tá batendo o paredão no seu coração Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só pinhar De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Vestas e ações Matheus Esporte no trem E o parceiro Caio Só Maicon Explosão de Galego Paredão Show! De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga Avisa as rapariga da cidade Eu cheguei para trabalho Chama na bota, bebê! Murilo Brega Pra bater no paredão E o seu coração Em nome da loja Promoções e habitos A Serigo Serra Preta Anota a placa Papão Murilo Brega Pra bater no paredão E o seu coração Chegou uma mensagem Bora ali no pazim Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Railu A gata se mandou Nem o espetinho Nela terminou Com o boy da Railu A gata se mandou Doeu aqui no peito O onco do motor Com o boy da Railu Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Brega Chama na porta, bebê Murilo Brega Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomamos a gelada Ela me beijar Ela me beijou Mas me embriaguei O olho fechou Quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Railu A gata se mandou Nem o espetinho Nela terminou Com o boy da Railu A gata se mandou Doeu aqui no peito O onco do motor Com o boy da Railu Vai tocar no seu coração E no seu paredão Vem com o Murilo Brega O bebê Murilo Brega Pra bater no paredão E no seu coração Meu parceiro cigano Cavalgara do pó Meu parceiro Neno Cavalo de ouro Chama na porta, bebê No Murilo Brega Pra bater no paredão E no seu coração Tava luz selado Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas Não mora, tô nem aí Hoje eu não tenho limites Para beber Eu tenho meu dinheiro Gasto, boto pra moer Se tem festa de gato Eu vou Se tem mulher bonita Eu tô Se é pra desmantê-lo Eu vou Se for pra dar problema Eu dou Eu vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loira Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero as duas Hoje eu tô pro esquema Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loira Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero as duas Hoje eu tô pro esquema Chama na porta, bebê Meu parceiro de gol Vem me forte Tamo junto Nego Vem Tava luz selado Hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas Não mora, tô nem aí Hoje eu não tenho limites Para beber Eu tenho meu dinheiro Gasto, boto pra moer Se tem festa de gato Eu vou Se tem mulher bonita Eu dou Se é pra desmantê-lo Eu vou Se for pra dar problema Eu dou Eu vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loira Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero as duas Hoje eu tô pro esquema Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero a loira Hoje eu quero a morena Vou dar problema Vou dar problema Hoje eu quero Chama na porta, bebê Murilo Brega Pra bater no paredão No seu coração Vem na cama Cê tem talento Cê manja do movimento Vem de tudo Só não tem sentimento Na cama Cê tem talento Cê manja do movimento Eu disse Esse corpão morena E derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena E derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta A gente nem se envolve As que não valem nada A gente se apaixona As que não valem nada A gente se apaixona Só do chão Vem na cama Cê tem talento Cê manja do movimento Vem de tudo Só não tem sentimento Na cama Cê tem talento Cê manja do movimento Eu disse Ah Esse corpão morena E derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena E derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta A gente nem se envolve As que não valem nada A gente se apaixona Só do chão As que presta A gente nem se envolve As que não valem nada A gente se apaixona Só do chão O homem gosta de problema Meu Deus Se é Murilo Bregão É pra tocar no paredão E no seu coração Murilo Bregão Pra bater no paredão E no seu coração Pra bater no paredão A gente nem se envolve A gente nem se envolve A gente nem se envolve A gente não tem Amém. 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 Sempre de poder, sempre de poder E não deixa de ver, não deixa de ver Sempre de poder, sempre de poder E não deixa de ver, não deixa de ver E 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 não deixa de ver